O reajuste de 8,9% no preço do diesel representa 25 centavos a mais no valor do litro. Em Goiânia, o diesel é vendido a um preço médio de R$ 4,89. O aumento anunciado na terça-feira pela Petrobras aconteceu 85 dias depois do último reajuste e acaba influenciando a alta dos outros combustíveis. A gasolina na capital é vendida a R$ 6,87. A gasolina, o diesel, a querosene são todos produtos oriundos do petróleo. A gente chama de uma fração do petróleo. Então, cada vez que o preço do barril internacional sobe, a gasolina, o diesel aqui no Brasil acompanham. Além disso, tem a desvalorização cambial da nossa moeda, que também é um outro grande fator que provoca o aumento dos combustíveis no nosso país. O etanol, embora não seja um derivado do petróleo, sempre sobe junto. Na capital, alguns postos já vendem o biocombustível a R$ 4,97. O aumento do etanol tem acontecido nas últimas semanas. As distribuidoras têm repassado aos postos com ajustes constantes todas as semanas. Isso vai acumulando e chega uma hora que os postos têm que repassar isso para frente, para o consumidor, infelizmente. Esse empresário do ramo dos transportes fala das dificuldades diante de tantos aumentos. Para quem paga nossos fretes é muito alto. Para nós que compramos os combustíveis nesses valores abusivos dos últimos tempos, também nós não aguentamos a pagar essa conta. Quem consegue vender mais barato está sempre cheio. É o caso desse posto no setor leste Vila Nova. Por aqui os carros fazem fila para abastecer e tem sido assim nos últimos 20 dias. Com o álcool a R$ 4,49 e a gasolina a R$ 5,98, muita gente aproveita para encher o tanque. Compensa dar uma voltinha a mais para vir buscar um preço mais barato? Compensa muito. Antônio faz fretes com a caminhonete há mais de 20 anos. Com o combustível nas alturas, ele também enfrenta dificuldades no trabalho. Se aumenta um pouquinho para o cliente, ele reclama. Então é uma situação muito complicada para nós que precisamos trabalhar.